Estamos retornando ao nosso programa Ideias e Debates. Vamos agora iniciar o nosso segundo bloco discutindo economia e cultura, ou cultura e economia. Então, estamos aqui nessa discussão, acabamos de ouvir um exemplo muito bem-sucedido de edição de livros e agora eu gostaria de ir para um outro lado. Eu estou aqui com a Alexandra Theodoro, que é uma produtora cultural, e eu queria que você nos explicasse melhor o que é que faz um produtor cultural, porque é, digamos que é um braço privado nesse mundo da cultura, que tem sempre uma participação pública importante. É verdade, às vezes brinco assim, nem queira saber, porque a gente acaba fazendo de tudo um pouco, mas esse de tudo um pouco passa principalmente pela escrita de um determinado projeto, porque eu acho que quando a gente vai vender uma determinada ideia, eu preciso primeiro acreditar naquela ideia que eu estou vendendo. Então, eu preciso colocar minimamente no papel, de modo que eu possa explanar para as pessoas que eu quero convencer, tanto os nossos possíveis investidores, apoiadores, patrocinadores, quanto também as pessoas que vão comprar a ideia e vão frequentar, vão reverberar, vão compartilhar, porque ninguém faz cultura e arte sozinho, como você falou no início, isolado, trancado numa caixa. Então, se a gente faz um projeto cultural, seja ele de qual categoria for, musical, cinematográfico, do que a gente chama de audiovisual, cultural, um trabalho de artes visuais, o que seja, de dança, como o Dr. Nelson falou, peça de teatro, ele precisa primeiro se pagar. Ele precisa se pagar, pelo menos esse é o plano, e ele precisa convencer pessoas a consumirem aquele determinado projeto. porque, veja bem, de repente, você tem uma empresa que vai patrocinar o meu projeto de maneira privada, né? Se eu não lhe der um retorno de público ou de, pelo menos, de sentimento de marca, né? Porque as pessoas precisam entender por que você está patrocinando aquilo, ano que vem, se eu for à sua empresa novamente, você vai patrocinar? Não vai, né? Então, assim, é necessário que tenha essa entrega, né? E esse retorno, né? Esse retorno é extremamente importante. Mas, assim, o produtor cultural, porque você está explicando... Primeiro a parte... O que explica do seu trabalho, mas, assim, desculpa estar te interrompendo, mas, assim, para as pessoas que, às vezes, não entendem o termo. O que é que você, no final, o que é que você produz? Qual é o objeto? É a arte? Que tipo de arte? Pronto, pronto. Recentemente, para exemplificar mais claramente, nós estamos, por exemplo, com um projeto que está em sua terceira edição, que é o Piaga, que é um festival de artes integradas. Eu vi bem ali no começo, quando você citou ali todas as artes da economia criativa, achei incrível, porque aquilo tudo ali está conectado com a gente. E a gente passa desde... O produtor cultural pode exercer todas as atividades juntas, ao mesmo tempo, ou ele pode, se a gente tiver uma equipe grande, ter um produtor que vai escrever o projeto, ter um produtor que vai executar, ter um produtor executivo que vai vender. Então, isso depende muito da condição daquele projeto para tanto, né? Então, por exemplo, no caso do Piaga, o que que eu, o Alexandre, a minha equipe de trabalho, o que que nós fazemos? Nós já estamos na fase, depois de termos sido aprovados com a Lei do CIEC, nós estamos na fase de execução, porque o nosso evento vai acontecer nos dias 19 e 20. E o que é execução? É um projeto que leva música, que tem exposição, que tem curta-metragem? É. Então, a gente já passa pela seleção. O produtor cultural vai cuidar de executar aquilo que o projeto se propõe. Então, assim, depende muito do que que o projeto propõe. Ou seja, você faz acontecer. Faz acontecer. E depois ainda tem que prestar conta, que é a parte que vai nos garantir, talvez, né? Que não é só a gente nesse planeta, mas que vai credenciar para que possamos, numa próxima oportunidade, tanto continuar tendo um apoio da Lei do CIEC, quanto continuar tendo apoio da iniciativa privada. Então, é importante prestar conta. Olha, gente, é importantíssimo prestar conta dos projetos. Muito bacana. Eu confesso para você que eu tinha uma vaga ideia do que era um produtor cultural e agora você conseguiu iluminar a escolhidão que tinha... Não tem o peão. Não tem o peão do evento todo? Tá certo. Eu só tenho uma experiência disso, de duas produções que a Alexandra Teodoro fez. Mais recente, o Conselho de Cultura fez com ela o Dia do Rock, que é um dia de julho. A gente já repetiu duas vezes. No primeiro ano passado, nós fizemos... Ela foi a produtora. Ou seja, o que ela fez? Ela fez um projeto com determinado custo financeiro e captou quatro artistas. Fizemos, no ano passado, um teatro 4 de setembro, quatro bandas. Então, foram duas ou três horas de exposição. Então, imagina... Nós tivemos um acesso imenso, por exemplo, só nas TVs de Instagram e das plataformas, teve uma audiência muito grande. E esse ano, repetimos também. Esse ano, ela favoreceu as mulheres, foi bacana também. As mulheres não rock e rock. Só as mulheres de rock, que é uma coisa também meio discriminatória. Rock é bem masculino, às vezes, tem essa imagem. Mas o fato é o seguinte, ela contactou, ela teve um preço e, com esse preço, ela viabilizou a produção, os artistas e, evidentemente, ela teve algum tipo de retorno financeiro pelo trabalho. E tem que prestar conta. E a gente teve essa experiência já de fazer isso também de iniciativa privada. Eu também participei desses dois projetos dela, que achei muito interessante. Interessante. Agora, Nelson, eu queria voltar a você ainda, se você me permite, só para ter uma noção para o público de qual é a estrutura que o Estado possui em termos culturais. fala em termos de teatro, bibliotecas, museus. Você tem uma noção dessa dimensão através do Conselho Estadual de Cultura? Sim. Quantos museus nós temos? Sim, sim, sim. Não teria esses números até porque, por exemplo, a Secretaria de Cultura, essa gestão do Fábio Novo, deu notícia agora de 70 obras no interior, entre museus, teatros que foram recuperados. Por exemplo, era um presídio que tinha em Jerumenha. Jerumenha era das sete cidades mais antigas do Piauí. Cidade que era chamada Arraial dos Dávidas, na família da Casa da Torre, lá na Bahia, era um seu reduto. Então, é uma história antiquíssima. E o seu presídio ele transformou em um centro cultural de comercialização. Então, tem muitas obras que o Piauí fez mais recentemente. A minha preocupação é a sustentabilidade disso. Como é isso sustenta? Que é essa questão da Alessandra Teodoro. Tudo bem, o Estado pode fazer alguma coisa, o Estado pode ter um recurso. Fazer uma infraestrutura física, mas ela tem que ser mantida. Tem que ser mantida, que é essa que é a dificuldade. O difícil não é fazer, o difícil é se manter. Porque você inaugura a obra, mas não inaugura a manutenção. Sim. Então, por exemplo, qual o retorno financeiro? Como é que você pode captar recursos? Como é que isso pode voltar e ter uma sustentabilidade? Então, a nossa dificuldade é essa. Nós temos um setor cultural aqui extremamente dinâmico, que é da música, principalmente em Teresina. Então, hoje, vários músicos vivem profissionalmente em apresentação em bazinho. Antes era CD, hoje é EP. Muitos, inclusive, nas plataformas ganhando bem, graças a Deus. Então, olha que coisa interessante. No setor de música, ele é sustentável hoje no Piauí. Nós temos vários estúdios aqui. Então, é um setor muito dinâmico aqui. E, hoje, ele não precisa tanto da ajuda pública, vamos dizer assim. Ele teria uma sustentabilidade, ainda que tenha... No setor de música. E, inclusive, deixa eu só fazer uma referência aqui. O senhor falou a respeito dos estúdios. Às vezes, eu ligo para alguns estúdios. A gente acabou montando um estúdio, que é o estúdio do nosso parceiro de trabalho, Ramon. Porque, às vezes, a gente ligava para os estúdios. Tem vaga. Não, só tem dez da noite. Porque os estúdios funcionam até meia-noite, meia-noite e meia. Tem gente ensaiando uma hora da manhã, porque trabalha o dia inteiro. E, realmente, não tem vaga para ensaio em tantos estúdios que tem na capital. Então, houve isso, que é um setor dinâmico. Nós tínhamos um setor que era muito dinâmico e perdeu espaço. Teatro. Há 20 anos, uma peça, Raimunda Pinto se encheou, fazia fila na frente do Teatro do 4 de Setembro. Dez apresentações. Hoje, a gente não consegue repetir isso. Então, a gente sente que é um setor que teve um certo enfraquecimento. Nós tínhamos outro setor muito interessante, que é a dança. Dança tem peculiaridade aqui no Piauí, basicamente, as escolas de danças. Essas escolas de danças acabam apresentando os espetáculos e tendo uma produção. Mas é um setor que já foi mais forte. Nós temos uma certa fragilidade de artes visuais. E nós estamos tentando, no Conselho de Cultura, promovendo dois concursos de artes visuais. Há anos que não tinha isso. Nós fizemos, no ano passado, pelo setor de pintura, um rosto para a Esperança Garcia. A escrava que virou, no finalzinho do século XVII, no século XVIII, e virou o primeiro advogado do Brasil. Então, fizemos isso. Esse ano, nós repetimos também para um autor popular, que é o Manduladino. Inclusive, no governo do Estado, fizemos também um concurso. Então, isso, o Conselho de Cultura, hoje, tem um acervo de mais de 60 obras. Talvez o maior acervo de obras de pintura no Piauí hoje seja do Conselho de Cultura. Porque a gente teve a capacidade de chamar as pessoas de participarem disso. Então, assim, veja como uma pequena coisa tem um efeito multiplicador. Agora, quando o senhor fala, por exemplo, da questão da formação de plateia, eu vou pegar esse gancho que a gente poderia conseguir, seria assim, uma glória, a gente conseguir fazer esse efeito de formação de plateia com todas as atividades culturais, as manifestações culturais. E aí eu vou exemplificar, por exemplo, quando o senhor falou das artes visuais. A gente tem algumas galerias na cidade, são galerias particulares, como tem lá da Gina e tem outras também. E muitas pessoas que poderiam sair dos seus nichos e visitar essas galerias e apreciar essas obras de arte, não só como apreciação, mas como história contada, elas muitas vezes não vão porque elas têm medo, porque elas entendem que não é o ambiente delas. porque acaba, mesmo sem ser a intenção da galerista, acaba por ser um espaço bem elitizado. Então, talvez fosse um setor que precisasse dessa questão de fazer com que isso chegasse até eles e, mais ainda, ensinar as pessoas como apreciar uma obra de arte, porque às vezes as pessoas chegam e isso não tem nada a ver com condição socioeconômica cultural. A pessoa chega e vai passando o dedo na tela, entende como são as coisas. Tem tela que a gente não pode nem fotografar com flash, porque a gente sabe que danifica. E por aí vai. Já sobre o setor do teatro, eu queria dizer que, no momento em que esse programa está sendo feito, está acontecendo na cidade um projeto lindo que comemora dez anos do Piauí Estúdio das Artes do Coletivo. Esse projeto chama Confluências do Teatro Brasileiro, reunindo várias linguagens, além de apresentações, recebendo, por exemplo, o artista Silveiro Pereira, que é nordestino, além de várias apresentações discutindo temas sociais e que hoje eles são trazidos para dentro da arte. Por exemplo, a questão do negro. Por que que negro só pode ter papel X, Y ou Z? Isso está sendo discutido em mesas redondas. Por que que a pessoa GLB... Eu sempre... Ai, desculpem, viu, gente? A sigla é muito grande. LGBT. LGBTQIA+, que agora a sigla é assim. Por que que ela é relegada a determinados papéis que sempre estão questionando a sexualidade dessas pessoas? Porque ninguém questiona a minha sexualidade. E, muitas vezes, eu sei quem sou, mas você não sabe. Mas por que que você não questiona a minha sexualidade? Porque eu não apareço ou eu não aparento fisicamente? Enfim, né? Mas, Alexandre, esse é um tema realmente importante, mas eu queria fazer uma pequena interrupção para voltar um pouco para uma questão que a gente estava discutindo um pouco desse, vamos dizer, essa estrutura que nós temos física, de arte, e eu queria perguntar para vocês de que forma isso está concentrado em Teresina ou está distribuído um pouco para o interior? Muito concentrado. Teresina é um quarto do Piauí. Muito em Teresina, muito em Teresina. Teresina é uma coisa positiva, porque ela é uma fase positiva do Estado, mas ela tira a energia do Estado. Nós estamos sabendo que a maioria dos estados do Piauí estão diminuindo a população. As pessoas estão migrando para fora do Estado, o estado do Piauí está perdendo população, e o interior perdendo muito. É muito comum, a maioria das cidades do Piauí. Esse VGE vai fazer um novo censo para uma menor população. Então, nós temos realmente o problema de concentrar na capital. Por exemplo, eu diria que esse setor de música é sustentável em Teresina. Eu não saberia a realidade do interior, mas em Teresina certamente é sustentável. O que eu estava querendo dizer e um pouco do que ela falou, nós tínhamos um programa no Conselho chamado Formação de Platéia. O que é a formação de Platéia? Quando ela foi concebida, a ideia da gente era chegar no ensino do segundo grau, principalmente o ensino estadual de segundo grau, ensino médio, do adolescente. Imagina qual o acesso desses estudantes da rede estadual de cultura tem de cultura, da rede estadual de ensino. Nenhuma. Você tem que aprender a consumir cultura e talvez a adolescência seja o momento mais oportuno. Então, esse é o projeto. Nós pegamos uma pandemia no meio desse projeto. Porque, na verdade, a gente queria fazer físico, assistir uma peça. Por exemplo, outro dia teve uma formação de platéia, um monólogo, apareceu a Margarida, famosa. Nós tivemos a Marília Perra fazendo isso. A Lari Salles é que fez aqui, uma formação de platéia. Imagina como seria interessante os alunos assistirem uma peça como essa, apareceu a Margarida, que a pessoa nunca participou. As pessoas têm medo, na verdade, as pessoas têm medo de consumir cultura, como ela dizia. Você não vai numa galeria que você acha que vão me cobrar os olhos da cara. Não tem a sensação de pertencimento. Eu sou consumidor de cultura aqui. Eu sou consumidor de artes visuais. No meu escritório tem na minha casa. Eu vou lhe dizer, é barato. Os nossos artistas, os grandes artistas, são baratos, infelizmente, e não tem mercado. Então, nós temos que ensinar as pessoas a consumirem. Nelson, acho isso genial, porque isso é muito importante. E você tem um grupo grande, não só de produtores culturais, mas realmente de artistas e de intelectuais, que poderiam fazer esse trabalho com testemunho nos colégios. Nós já temos uma educação tão deficiente. Seria interessante dizer que nós temos colégios que são muito boas. Por exemplo, eu tive agora, falando de história e quadrinhos, nós tivemos um quadrinho meu vendido lá. O SEB vendeu pra caramba, foi uma surpresa para mim, porque eu nunca tinha pensado que ia vender história e quadrinhos. Então, acho que você tem que ensinar as pessoas a consumirem isso. Acho que, em primeiro lugar, é isso. Muito importante. Bem, nós vamos agora fazer um novo intervalo. A conversa está tão boa que a gente quase perde o horário de fazer o nosso break. Mas, em seguida, nós retornaremos com essa discussão sobre cultura e a inserção dela na nossa economia. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.